vou falar para o gestor de tráfego. E a primeira coisa, gente, que eu vou contar, que eu vou tirar o tênis aqui, está meio calor. Para o gestor de tráfego, eu acho que ele já sabe, mas eu vou ter que reforçar, que quando a pessoa trabalha com gestão de tráfego, mas o cliente tem um conteúdo ruim, o que acontece? As campanhas não performam como poderiam. Então, existe uma oportunidade no mercado para o gestor de tráfego dele vender uma estratégia de conteúdo. Ele não precisa executar, ele pode, o cliente pode executar sozinho ou o cliente pode contratar um social media para executar essa estratégia. E é exatamente o que eu ensino. Eu ensino a desenhar uma estratégia antes de começar. Antes de começar a produzir o conteúdo. E aí, essa estratégia nossa foi evoluindo, a gente foi entendendo o quanto é importante esse estudo de mercado e esse planejamento estratégico de conteúdo que a gente passou a vender isso. E hoje, aqui na Like, a gente chega a vender, hoje a Sabina vendeu uma estratégia por 50 mil reais, tá? Porque é a alma do negócio do cliente, gente. Não adianta tráfego, não adianta estratégia de lançamento, não adianta toda estratégia de negócio se a gente não tiver uma boa estratégia de conteúdo, que é o que reflete essa estratégia de negócio. Então, gente, eu vejo uma oportunidade muito grande para o gestor de tráfego ganhar mais dinheiro daquele cliente que ele já tem se ele souber orientar esse cliente a fazer um bom conteúdo. Então, esta aula, ela é uma adaptação do intensivão social media. No começo, eu vou mostrar o que é uma estratégia de conteúdo e vou mostrar por que ela é tão valiosa e por que ela pode ser vendida para o cliente. Porque, diferente da estratégia de tráfego, que é muito importante, a estratégia de conteúdo é um pouco mais longeva, porque você trabalha alguns aspectos que vêm de dentro da estratégia de negócio do cliente e ela perdura por mais tempo. A estratégia de tráfego, às vezes, a gente tem que adequá-la com mais rapidez, com mais agilidade do que a estratégia de conteúdo. A estratégia de conteúdo, ela é mais longeva. Às vezes, ela pode durar um ano, dois anos, né? Porque a gente trabalha bastante os pilares do negócio, as linhas editoriais. Então, se não mudar os objetivos do cliente, a base da estratégia de conteúdo, ela permanece a mesma. A gente só segue aquela linha, tá? Então, gente, uma outra coisa que eu gosto muito de falar, uma analogia até, que das minhas conversas com a Bárbara, a gente conversou sobre isso. O tráfego, ele é o combustível, né? Ele é o combustível do marketing digital. A gente, quando utiliza o tráfego, a gente leva muito longe o quê? O conteúdo. Então, a gente pode dizer que o conteúdo é o veículo e o tráfego é o combustível. Sem veículo, não resolve o combustível. E sem combustível, a gente também não vai muito longe, né? Só se o veículo for uma bicicleta, mas aí a gente vai bem devagarinho, né? Não vai... Ou vai a pé também, se a gente for o próprio veículo. Então, o veículo e o combustível são muito importantes para que o nosso sucesso do marketing, de fato, aconteça. Uma coisa está vinculada à outra. Então, o estrategista completo, ele entende de conteúdo e ele entende de tráfego. Pode não ser o gestor de tráfego, mas ele entende um pouco de tráfego, porque o tráfego faz parte da estratégia. Então, eu acho que todo mundo tem que entender um pouquinho. Inclusive, gente, quero contar para vocês, o ano passado, quando eu conheci a Babruna, eu fiz todo o curso dela. Eu faço campanha? Não, amores, eu não faço campanha. Tem gente que faz campanha aqui na live. Mas eu assisti aula por aula, anotei todo um caderninho com ela. E aí, quando eu vou falar com os meus gestores de tráfego, eu sei o que eu estou falando. Então, por isso que você tem que ter em mente também. O estrategista, e eu vou mostrar para vocês os níveis de atuação, é o cara que ganha mais. E ele tem que entender um pouquinho de cada coisa. Ele pode não executar o conteúdo, ele não faz uma arte, mas ele entende da estratégia daquela arte. Ele entende da estratégia daquele conteúdo. Tá? Então, isso é importantíssimo. Então, eu já vou começar a compartilhar. Olha que linda a imagem que o meu designer, menino Igor, fez. Eu e a Bárbara. Tu viu, Bárbara te colocou um óculos ali, ó. Uma mãozinha e um óculos para emparelhar comigo. Então, gente, estratégia de conteúdo para gestores de tráfego. E o que a gente precisa falar inicialmente? A gente precisa falar o que um cliente de auto ticket que o gestor de tráfego vai atender. O que ele quer? O social media também. O gestor de tráfego e o social media que querem atender um cliente de auto ticket, que buscam ganhar dinheiro com o cliente de auto ticket. O que esse cliente quer? Ele quer resultado. Então, se o gestor de tráfego souber orientar o conteúdo dele, souber criar uma estratégia de conteúdo e até ganhar dinheiro com isso, gente, porque dá para vender estratégia de conteúdo, ele vai dar mais resultado para esse cliente. Ele não quer pagar esse cliente de auto ticket, ele quer investir. Porque o cliente de auto ticket é um cliente que se ele já paga bem, é porque ele já tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele é um empreendedor de sucesso. E o empreendedor de sucesso, ele sabe identificar um investimento e não uma despesa. Então, é isso que vocês têm que ser na vida do cliente. Um investimento que traz retorno. Se vocês souberem fazer uma estratégia de conteúdo orientar o conteúdo do cliente, vocês vão estar dando para ele mais condições dele ter retorno no investimento dele. Por isso é que eu acho muito importante que o gestor de tráfego tenha conhecimento de conteúdo e que saiba, ao menos, orientar o cliente. E na minha ideia, na minha visão, a forma mais inteligente de você orientar esse cliente é você entregar uma estratégia para ele. Porque você sabe pesquisar, sabe formatar e sabe apresentar essa estratégia para ele. Para que ele queira se imbuir da vontade de produzir aquele conteúdo ou a equipe dele queira, tenha desejo, tenha missão de ser colaborativo naquele conteúdo. Gente, às vezes, só o que falta para um cliente produzir um conteúdo bala é uma estratégia. É ele entender o todo, tá? E isso o gestor de tráfego pode fazer. Pessoal do Instagram, corra para o YouTube. No meus stories está ali o link, né? Ou então, procura lá, Regento Rio, já entra no meu canal, já se inscreve, né? Quem não está inscrito. Então, gente, a forma como o cliente vai ter resultado e vai ter confiança que vai ter resultado é ele conhecer a estratégia. Ele saber o que ele tem que fazer nesse conteúdo. E aí, gente, pessoas... E por que eu vou falar isso agora? Porque eu sou uma contratante de gestores de tráfego. Há dois anos atrás, eu tinha um estrategista de tráfego aqui na Like, que era o Paulo, que era meu sócio. De dois anos para cá, vai completar dois anos agora que o Paulo saiu, eu fiquei tentando contratar gestor de tráfego. E o que eu vi no mercado? Tanto que a Bárbara Bruna é consultora da Like, já no segundo contrato para orientar a galera aqui. Missão da Bárbara, transformar os gestores de tráfego da Like em estrategistas de tráfego. Porque para subir campanha, gente... Desculpa, mas meio que qualquer um faz. Qualquer pessoa, qualquer garoto que tu ensinar, ele vai aprender a subir uma campanha. Agora, fazer a estratégia, entender esse conteúdo serve para cá, esse conteúdo tem que ser para esse público, isso aqui tem que ser feito assim, que é o papel de um estrategista, isso está pouco no mercado. Você vai falar com as pessoas, tanto o produtor de conteúdo, e isso é o que eu bato com os meus alunos, quem ganha dinheiro é o estrategista. O fazedor de post não ganha dinheiro. E o fazedor de anúncio também não. Vai ficar sempre a nível operacional. E aí, essa imagem que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, todo negócio tem níveis de atuação. Tem o nível de atuação operacional, tem o nível de atuação tático e tem o nível de atuação estratégico. O nível de atuação operacional é o fazedor de post, é o subidor de campanha. Esse cara ganha pouco. E aí, você pode me dizer assim, mas eu ainda sou um fazedor de post. Beleza, começa fazendo post. Mas já entenda que se você quiser crescer e se tornar o guru do teu cliente, tu precisa atuar a nível estratégico. Tu precisa mostrar para ele que tu sabe fazer a estratégia do digital, que ele precisa para atingir o resultado. Esse cara estratégico se torna sócio do cliente. O subidor de campanha não se torna sócio do cliente, ele fica a nível operacional. Então, vocês todos que trabalham, como social media, que eu sei que tem a minha galera aqui, vocês todos que trabalham com gestão de tráfego, vocês têm que entender isso e decidir quem vocês querem se tornar. Se vocês querem ficar atuando a nível operacional ou se vocês querem atuar a nível tático e a nível estratégico. O que faz um gestor de tráfego? Eu posso falar do social media porque é o cara que eu mais conheço. Mas o gestor de tráfego, o que ele faz a nível operacional? Faz as campanhas. O que um gestor de tráfego faz a nível tático? Escolhe os públicos, desenha qual é a plataforma que vai ser usada, já decide onde vai usar um pouco da verba, já tem ali, já entende. E o que o estratégico faz? O que o gestor de tráfego estratégico faz? Faz a estratégia da parada. Ou seja, aonde que a gente vai estar? Com quem a gente vai falar? O que essas pessoas querem ouvir? Qual é o anúncio? Qual é o veículo que eu tenho que colocar nesse lugar? Que o veículo é o conteúdo, lembra? E qual é o combustível que eu tenho que botar para falar com essa pessoa que vai comprar? Esse cara é o cara estratégico. Então, se esse cara não entender de conteúdo, se esse cara não entender da ferramenta de anúncio, se esse cara não tiver um global ali, dificilmente ele vai receber aquilo que vocês todos almejam, que é ser sócio do cliente, que é participar do lucro. Por que o cliente vai te pagar o lucro dele? Porque você é a cabeça dele, né? Se o cliente tem um negócio, se ele tem... Se você for fundamental na estratégia dele, você se torna sócio. Esse é o ponto. É isso que todo gestor de tráfego tem que entender, assim como o social media tem que entender. Então, olha ali, o estratégico. Quem atua a nível estratégico ganha bem. E o social media, Regina? Olha, social media, a nível operacional, faz post, faz texto, faz arte, né? E o social media tático? O social media tático já decide. Acho que esse conteúdo aqui tem que ser no Reels. Acho que a gente tem que levar isso aqui para o Stories. Acho que o Stories pode ser assim. Acho que o Stories pode ser assado. E o social media estratégico? O social media estratégico entende de persona, de público, de linha editorial, de DNA de conteúdo. O que fica bom na boca daquele cliente? O que esta empresa tem de DNA? Qual é a narrativa que nós vamos levar? Para quem? Isso é uma estratégia. Estratégia não é tática. Quando a gente fala assim, ah, eu fiz uma estratégia bem legal, mandei a pessoa ir para o meu destaque, e do meu destaque mandei ela ir para a minha página de vendas. Isso é uma tática, gente. Isso não é a estratégia. A estratégia é o global, é o objetivo desse negócio. Como é que a gente vai usar táticas para atingir as metas e os objetivos desse negócio? Isso é ser estratégico. E o cara que fala com o cliente a nível estratégico é o cara que tem chance de se tornar um sócio do negócio. E vocês precisam entender essa dinâmica, senão vocês vão ficar ali no operacional e no tático não entendendo, achando que ninguém está dando oportunidade para vocês. E ninguém dá oportunidade. Ninguém dá mesmo. É você que conquista a oportunidade, porque você atua a nível estratégico. E aí, gente, eu vou falar agora para os gestores de tráfego, porque provavelmente os meus social mídias já sabem. Ou se tem social mídia aqui que não é meu, já vai ser comunicado também. Gente, o que é uma estratégia de conteúdo? Vocês têm que ter clareza. Todo mundo no mercado precisa ter clareza do que é uma estratégia de conteúdo. E é isso que eu vou explicar. E a primeira coisa que eu vou explicar antes de explicar o que é uma estratégia de conteúdo é o que não é uma estratégia de conteúdo. Está aqui, estou passando slide no YouTube. Então, venha para o YouTube. Tem bem mais gente aqui no YouTube. O que não é uma estratégia de conteúdo e que muita gente pensa ainda, e eu fico perplexa com muita gente pensar que isso aqui é uma estratégia de conteúdo. Calendário de posts não é estratégia de conteúdo. Paleta de cores não é estratégia de conteúdo. Feed harmonizado não é estratégia de conteúdo. Logo ou marca não é estratégia de conteúdo. Promoção, gente, não é estratégia de conteúdo. Reels, arquétipo, ideia de assunto, pack de templates, datas comemorativas, tudo isso não é uma estratégia de conteúdo. E eu vejo muita gente achar que é. Gente, me caí os butiados do bolso, como diz lá no Rio Grande do Sul, terra que eu nasci, quando eu vi uma pessoa dizer, mas eu faço a estratégia, eu boto tudo lá dia após dia, o que o cliente tem que publicar. Gente, isso não é estratégia, isso é um cronograma. Entenda? É um cronograma. Isso não é plano de voo. É a data que vai sair o avião. Consegue entender a diferença? Então, é o seguinte, o que é uma estratégia de conteúdo? É com quem eu vou me comunicar? Como eu vou me comunicar? Por que eu vou me comunicar? E onde eu vou me comunicar? Estou aqui no YouTube passando slide, estou falando exatamente agora o que é uma estratégia de conteúdo. Vou passar a falar dos passos para a criação, apresentação e validação com o cliente de uma estratégia de conteúdo. Grava isso. O pessoal aqui do YouTube está aqui e está vendo. E quem estiver aqui no YouTube, eu vou entregar os meus slides. Vai receber tudo que eu estou apresentando aqui. Então, vem para o YouTube. Gente, repetindo, uma estratégia de conteúdo é com quem eu vou me comunicar? Como eu vou me comunicar? Por que eu vou me comunicar? E onde eu vou me comunicar? E uma estratégia de tráfego é a campanha que eu vou fazer para que tudo isso alcance o maior número de pessoas. Essas pessoas com quem eu preciso me comunicar. Então, o tráfego é o combustível da estratégia de conteúdo. A estratégia de conteúdo é o veículo. É onde o carro vai. Ou o barco, ou o avião, o veículo. Como vocês quiserem chamar. O tipo de veículo que vocês puderem comprar. E aí, gente, então, já falei, a estratégia de tráfego serve para potencializar a estratégia através da distribuição de conteúdo. É o que bota fogo. É o combustível. E é isso que o gestor de tráfego, se ele aprender a fazer isso, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Porque se ele sabe fazer tráfego e ele entende da estratégia de conteúdo, aí, gente, ele está muito, atuando muito a nível estratégico. Toda empresa vai querer contratar esta pessoa. E olha só, gente, o que aconteceu aqui na Like para mostrar para vocês que isso é verdade. Hoje, o meu melhor gestor de tráfego, ele era designer. Ele aprendeu a fazer estratégia de conteúdo, ele executou, ele fez posts. E ele queria muito. E eu comecei a ver que esse menino tinha uma habilidade analítica. Ele era criativo, ele estava no designer. Ele era analítico. E ele ficava cobrando do tráfego. O que aconteceu com aquele anúncio? Quantas vendas teve daquele anúncio? O que aconteceu? Eu quero saber o anúncio que eu fiz. Eu e a rede tivemos uma ideia. A gente fez a arte. A gente fez o que aconteceu com aquele anúncio. E o meu tráfego não tinha essas respostas. Aí, o que eu fiz? Eu botei ele no tráfego para que ele cavocasse do tráfego essas respostas. Ele só estava no tráfego para fazer isso. Agora, ele está trabalhando abaixo dele os fazedores de campanha. Por quê? Porque ele sabe analisar e ele entende a estratégia. Ele entende que ele tem que escolher o público certo para a palavra certa. Ele tem que escolher o público certo para a narrativa certa. E ele já está conseguindo tirar do tráfego as ideias de narrativa. Porque ele está lendo os comentários. Entende? Ele entende de conteúdo. Ele não trabalha no tráfego só olhando para os números. Porque os números te dão números. Mas a gente precisa fazer uma avaliação qualitativa desses números. E é o conteúdo que permite isso. Finalmente, vamos ver o que é uma estratégia de conteúdo. Gente, uma estratégia de conteúdo tem mais coisas do que isso. Mas isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o mínimo. Esses nove passos aqui é o mínimo que você precisa para montar uma estratégia de conteúdo. Só que se você aprender a fazer isso aqui, você vende isso aqui para um cliente. Porque o cliente não sabe. O cliente não tem ideia disso aqui. Quando a gente apresenta uma estratégia de conteúdo e quando o cliente vê o que a gente apresenta num site. Inclusive, a gente tem uma plataforma que ela é vendável, que ela é vendida. Chama mapadeconteudo.com. No mapa de conteúdo, você cria a estratégia de conteúdo e você dá um ok. A estratégia está pronta. E aí, ele gera um site automático para a gente apresentar ao cliente. A gente desenvolveu essa ferramenta para usar aqui dentro da Like e a gente vende essa ferramenta tanto para os alunos que aprendem a fazer estratégia de conteúdo e passam a vender estratégia de conteúdo, quanto para que pessoas que querem comprar a estratégia, que querem comprar o mapa de conteúdo para apresentar suas estratégias. Porque a estratégia de conteúdo é um estudo de mercado linkado aos objetivos digitais para que o cliente consiga atingir esses objetivos. Então, gente, o primeiro passo de uma estratégia de conteúdo é os objetivos do projeto. Ah, Regina, isso é óbvio. É óbvio, mas eu já perguntei para aluno, sim. Aluno, mas qual é o objetivo desse teu cliente? Ah, não tenho certeza. Eu acho que ele quer ter mais paciente no consultório. Como é que você começa um projeto digital? Você não tem certeza. Para você oferecer resultados para o seu cliente, você tem que saber o que é resultado para ele. Gente, o que é resultado para o seu cliente? Ah, ele quer mais engajamento. Aí é você que tem que explicar para ele. Engajamento é um meio de obter um resultado. Não é o resultado em si. Porque você vai ter engajamento. Ah, eu quero ter só engajamento. Para quê? Eu quero vender o quê para esse engajamento? Eu quero que as pessoas engajem comigo para levar elas aonde? Então, eu preciso entender quais são os objetivos do projeto do meu cliente, quais são os objetivos dele, aonde é que ele está, quanto que ele vende, quanto que ele quer vender, quem é que ele quer trazer, o que ele quer fazer com o negócio dele para que eu consiga ordenar a minha estratégia de conteúdo ou a minha estratégia de tráfego, a minha estratégia digital aos objetivos desse cliente. E aí, depois de combinar com ele quais são os objetivos, eu vou delinear, eu vou descrever, eu vou investigar quais são os... qual é o DNA desse conteúdo. E, ó, gente, como é que é o DNA? Até tem um slide aqui sobre o DNA. O DNA é o conjunto de elementos que vão fazer a diferenciação do conteúdo. Sim, porque eu posso falar de marketing de conteúdo, eu posso falar de social mídia e outra pessoa que está no mercado também. Só que ela vai falar do jeito dela, da forma dela, cumprindo os objetivos do projeto dela. E eu vou falar do meu jeito. E como é que a gente identifica esse jeito que é o posicionador? Fazendo esse estudo do DNA. Então, a gente tem uma metodologia de desenho do DNA de conteúdo que vai te dar elementos que você vai imprimir ou vai expressar esse DNA na fala, no texto, na imagem, na rede social. Essa semana, eu publiquei um vídeo, um rios meu dançando funk. Tá? Quem me acompanha no Instagram viu. A galera levou um susto, né? E aí, depois, eu fingi que eu estava acordando, assim, que era um pesadelo. A galera levou um susto. Um monte de gente comentou lá, se você olhar os comentários, nossa, eu pensei que não era, que eu estava no Instagram errado. Pensei que não era da Regiane. E, justamente, eu falei sobre isso. Porque hoje tem tanta informação, tanta gente fazendo tanta coisa, que a gente quer seguir exemplo de todo mundo e a gente se perde no nosso DNA ou no DNA do cliente. E acontece isso com o cliente também. Então, a gente tem que ajudar o cliente a identificar os aspectos do DNA dele, quem ele é, com quem ele quer se parecer, qual é, como ele quer ser visto pelo mercado, para que ele consiga traduzir em todas as ações esse DNA. E isso vai ser muito importante para o posicionamento. E isso vai ser muito importante para o tráfego. porque se o tráfego botar dinheiro num conteúdo com o DNA errado, com o DNA dissociado, vai atrair pessoas erradas, vai atrair pessoas que não tenham a conexão que a gente quer, nem com aquele expert, nem com aquela empresa, e nem com aquele, nem com aquela pessoa, nem com aquele produto, tá? Então, é muito importante. Existe uma metodologia, gente, quando a gente apresenta para o cliente o DNA dele, ele morre. ele fica assim em êxtase, porque ele diz, gente, vocês me leram, eu não acredito que vocês leram quem eu sou, que vocês encontraram, é tudo que eu queria entender, se eu tenho que fazer rios de funk ou não, eu queria entender se eu tenho que fazer textão ou não, eu queria entender quem eu sou. E é você que ajuda o cliente. Como que você ajuda? Pesquisando o cliente e pesquisando o mundo digital. entendendo quem são as referências, quem é a concorrência, achando o lugar no mundo digital desse cliente. E quando você faz isso, quando você encontra, um é os objetivos do projeto, tá? Objetivos do projeto. Gente, eu vou entregar esse material para vocês. Fiquem aqui que eu vou dizer o que vocês têm que fazer. Isso aqui tudo eu vou entregar para vocês, tá? Bom, descrevemos o DNA de conteúdo, lindão, entendemos quem o cliente é, ele se entendeu quem ele é também. A gente vai definir as personas. E aí entra aquela toda confusão, né? Ai, persona é uma pessoa fictícia. Não é, gente. Se eu pegar, pelo amor de Deus, não me crie em raiva, se eu pegar alguém que é meu aluno ou alguém da Bárbara Bruna me dizendo que persona é uma pessoa fictícia, eu mato, tá? Não é. Não fale esta merda que isso mostra que você nunca estudou nada de marketing. Por que que a persona é chamada de persona fictícia, de pessoa fictícia? Por quê, gente? Porque o cara que inventou esse termo, ele precisava encontrar as pessoas com maior propensão a comprar. E aí, ele fez uma pesquisa entabulou as características dessas pessoas e ele não podia dizer o nome dessas pessoas que ele entrevistou. Então, ele reuniu as características, criou um bonequinho e falou sobre esse bonequinho, os problemas, as dores que esse bonequinho enfrenta. Foi isso que ele fez. Inclusive, eu tenho um post sobre isso, eu até quero fazer um e-book sobre isso. E tem um livro, um livro em inglês, que também foi escrito por uma mulher que foi quem consagrou esse conceito de marketing. Então, a persona, ela é um conceito de marketing para baratear o marketing. E o que significa esse conceito? Persona são as pessoas, perfil de pessoas, com maior propensão a comprar um produto. porque se você produz calcinha tamanho GG, as pessoas com maior propensão a comprar são as pessoas que usam acima do G. Essas pessoas têm características em comum, físicas, e elas têm características psicológicas também. E é óbvio que se uma pessoa PP, por alguma razão, quiser comprar uma calcinha GG, você vai vender. você não vai dizer para ela, não pode comprar porque você não é a minha persona. Não se trata disso. Mas você vai fazer a sua comunicação direcionada para a dor de uma pessoa que usa tamanho plus. Alguém me ajudou aqui. Por quê? Porque você vai entrar na pele dessa persona e vai falar do que ela sente para que ela te dê a atenção e vá olhar o teu produto. então entender quem são as personas nada mais é do que entender quais são as características psicológicas das pessoas com maior propensão a comprar o produto porque o produto se adequa a essas necessidades dela. Ou seja, são as pessoas que têm o problema que o produto resolve. Essa é a definição de persona. E nós, na estratégia de conteúdo, a gente precisa investigar o perfil comportamental dessas pessoas no digital. Onde é que elas estão? O que elas fazem? Do que elas gostam? Os lugares que elas frequentam? Para que a gente consiga entender isto aqui. A jornada de compra. O que esta pessoa faz para chegar até o produto? E aí, gente, a gente entra naquele velho problema. Meus alunos, até meus alunos chegam para mim e dizem assim, Regiane, como é que eu faço para crescer o Instagram de uma loja de agropecuária? Gente, a gente precisa, você que é gestor de tráfego, precisa crescer o Instagram de uma loja de agropecuária? Precisa crescer o Instagram de uma empresa que lava sofá? de uma loja de bateria de carro? Precisa? Quem disser que precisa, eu vou entender que a pessoa não sabe o que é jornada de compra. Como que a gente vai comprar uma bateria de carro? Quem tem um problema na hora de comprar uma bateria de carro? Desentupidor de patente, estou com a pia entupida, eu vou seguir a empresa que usa lá o Roto Rúter? Não, eu preciso entender qual é a jornada de compra o que que essa pessoa faz até chegar o meu produto, até chegar o produto do cliente, porque daí eu vou usar o conteúdo certo através do anúncio certo na cara da pessoa no momento que ela tem este problema. E é por isso que a gente faz uma estratégia de conteúdo para entender quem são essas pessoas e qual é o trajeto que elas fazem até o produto. E se você não fizer isso, você que trabalha como social media vai estar produzindo conteúdo inútil, vai estar, o cliente vai chegar, não estou tendo resultado com esse conteúdo, não está vindo nenhum cliente, claro, você não trabalhou a jornada de compra, você está tentando fazer crescer um Instagram que não tem necessidade de crescer, o cliente procura aquilo por anúncio no Google, o cliente procura, ele descobre a empresa porque ele vê um perfil de influenciador, ele descobre a empresa porque ele vê um anúncio de alguma coisa que ele acabou de procurar no Google, é isso que você tem que entender, tá? Assim, depois de entender, eu até vou dar um exemplo bem legal de jornada de compra, tá? E por que eu vou dar esse exemplo? E por que eu acho ele tão legal? Porque não é de um cliente nosso, não foi um negócio que a gente pensou. Essas informações tiram da internet, existe metodologia, tá? Dentro do meu curso eu tenho metodologia pra você entender a jornada de compra da persona, inclusive tem uma ferramenta pra desenhar a jornada de compra. Então, olha só que interessante, eu tenho uma micose de unha, né? Tenho uma micose de unha que me persegue essa entidade há uns três anos, eu não consigo curar, já fui no médico, estoporei meu estômago tomando antifúngico. E aí, um dia eu tava no Google que alguém me disse assim, Regiane, pra curar essa micose, tem que usar óleo ozonizado. Aí eu falei pro Google, óleo ozonizado pra curar micose de unha. Sim, porque eu preciso entender o mecanismo, né? Senão poderia não funcionar. E aí, eu li tudo que tinha, comprei, né? Comprei um óleo ozonizado, gente, dez minutos depois, eu entrei no Instagram e estava lá este conteúdo sugerido pelo Instagram. Gente, era um conteúdo sugerido orgânico, não era um anúncio. A pessoa, o Instagram me sugeriu. Então, veja a importância de você saber como é que a pessoa busca um negócio no Google. O negócio que a pessoa buscou no Google é o mesmo negócio que ela vai dar atenção dentro do Instagram. Se a pessoa buscou no Google micose de unha e ela encontra um anúncio de micose de unha dentro do Instagram, ela vai direcionar a atenção dela. Entenderam? Entenderam o mecanismo? E aí, olha o que aconteceu comigo. Eu entendi através disso aqui, porque eu comecei a ler esse perfil aqui dessa nutricionista, eu entendi que eu tenho uma coisa chamada síndrome fúngica. Só que não bastou até aí. Eu entrei no perfil dela. E entrando no perfil dela, tá aqui, a Sheila Pacheco, até ela já cresceu mais, tá? Ela já cresceu mais, ela já tá bem grande. Ela viu assim, ó, tudo que você precisa saber sobre herpes. eu tenho herpes. Gente, eu tenho intestino preso. Eu fui lendo isso aqui no perfil dela. Ou seja, o perfil dela falava de uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês. Problema, causa, solução. O tempo todo. E ela falava pra mim, porque ela conhece em detalhes a dor da pessoa, da persona que tem síndrome fúngica. Ó, coceira no ouvido, né? Sinais e sintomas. Olha, olha, o que que ela foi me dizendo. Gente, eu tenho coceira no ouvido, eu durmo com uma caixa de cotonete? Sou eu, gente? Eu, em meia hora, eu comprei o curso dela de dois mil reais. Entende? Melhor estratégia para conteúdo B2B. Lá no curso, eu tenho um módulo inteiro sobre conteúdo B2B. Você tem que dissociar esse produto aí, tem muito tipo de produto. Eu dissociei em categorias, tá? Doutora Sheila, me fisgou, fiquei louca por ela. Primeiro quis marcar uma consulta, ela disse que não, fui lá e comprei o curso na hora, tá? Já estou melhorando. Então, gente, jornada de compra. Você precisa entender como é que a pessoa chega no teu produto. E aí, você tem que entender a pessoa que tem esse problema, como é que ela busca no Google? Porque a gente mente para a mãe, mas a gente não mente para o Google. Lá no Google, a gente vai procurar qualquer coisa sem sentir vergonha. Lá no Google, a gente vai procurar qualquer coisa que a gente esteja de fato procurando. Então, através do estudo de palavras-chave, de várias ferramentas que a gente ensina no curso, dá ferramenta para vocês anotarem, para vocês interpretarem. Essa aula é linda, gente, é para o meu prodígio, o meu filho. Meu filho de 16 anos dá uma aula sobre planejamento de palavras-chave, sobre busca de palavras-chave. Óbvio que o pessoal do tráfego sabe isso muito bem, mas o que eu estou dizendo aqui é que isso que o pessoal do tráfego sabe muito bem tem que ser aplicado no conteúdo, porque a pessoa vai prestar atenção naquilo que ela busca. Então, você tem que saber como que o teu cliente busca uma coisa no Google. e eu vou te falar que eu falo essa frase para o social media. Social media que não sabe como que o cliente do teu cliente busca o produto dele no Google nunca vai ganhar dinheiro. Gestor de tráfego, eu preciso dizer essa frase, gente? Precisa? Não precisa, né? Gestor de tráfego tem que saber de cor e satiado se o produto ele é... As pessoas, a nuvem de palavras-chave ao redor desse produto é essa, né? Vocês têm que aprender isso, isso é muito importante. Pessoal do Instagram no YouTube está tendo slide, tá? Só entrar no Stories ou procurar ali o meu canal. Quinto passo da estratégia de conteúdo canais digitais. Então, uma vez que eu sei a jornada de compra eu sei o trajeto que a pessoa faz até o produto eu vou decidir aonde vai ter conteúdo e mais importante eu vou decidir onde que vai ter anúncio e como é que vai ser o blá 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 desse anúncio, gente. É fundamental isso, tá? E o gestor de tráfego que sabe isso meu Deus do livro pelo amor o cara está rico, né? Está mais rico que o cliente. Ó, sexto passo sexto elemento de uma estratégia de conteúdo linhas editoriais. Por que que eu tenho que entender as linhas editoriais? Porque eu já entendi a jornada de compra, né? Eu já entendi os canais digitais agora eu tenho que entender o xalala. e o que que são linhas editoriais? É o agrupamento dos assuntos que interessam a minha persona. Ai, mas a minha persona adora yoga, gente. Quando eu faço yoga nossa, a minha audiência meus posts de yoga vão assim, ó quatro mil likes. Mas eu não vendo yoga. Então o que que adianta eu postar eu de cabeça pra baixo o dia inteiro só pra ganhar biscoito? Nada! Não adianta nada! Eu não tenho nenhum produto com yoga. se eu virar uma biscoiteira que busca engajamento eu vou todo dia lá fazer aquele movimento da barriga na ulicria que eu faço que o pessoal fica assim, ó mas isso não interessa isso não é uma linha editorial ele pode ser uma linha de conexão a pessoa que já me conhece já sabe que eu ensino conteúdo aí ela ainda fica assim feliz nossa, que legal ainda ela faz yoga ainda ela medita pode ser essa linha aí mas se ela virar uma linha editorial muito frequente no meu perfil eu vou começar a trazer pessoas que vêm porque querem aprender comigo a fazer a barriga mexer mas eu não ensino, gente e deem compostos da família exatamente se eu fizer o meu perfil viral um perfil de o Vicenzo Bomba gente eu tenho um raio é assim, ó me esforço que nem uma cavala que nem uma eu ia dizer cadela mas é feio, né? pra eu ter um rios viralizado não viraliza mas eu tô tendo rios que no nível de conversa atrai cativa as pessoas que me interessam mas eu tenho um rios viralizado sabe o que é esse rios? é o meu filho o meu filho é esse de 16 anos dois milhões de visualizações nesse rios 60 mil likes nesse rios é o meu melhor conteúdo não tem nada a ver com a minha linha editorial serviu pra quê? pra eu dizer ai, tenho rios com duas mil visualizações tá pra isso então assim parem de achar que visualizações e que likes vai adiantar alguma coisa se isso não tiver falando com a persona de vocês dentro da linha editorial só vai trazer resultado de dinheiro pro bolso de vocês e pro cliente de vocês se esse conteúdo que viralizou for um assunto que serve de ponte entre a mente do cliente e o produto então o cara que vai consumir o conteúdo ele tem que ver esse conteúdo e esse conteúdo levar ele até o produto se aproximar do produto escorregar no funil em direção a compra se não é um biscoito e biscoito engorda tá vamos para a próxima entenderam? o que é a linha editorial lembrando vai todo mundo receber aqui olha só meu mestre meu mestre de copy Marcelo Bradion olha o que ele falou a ideia que você ainda não teve seja de conteúdo seja de tráfego está na pesquisa que você ainda nunca fez todos os negócios que se destacaram começam com uma pesquisa bem feita e é você gestor de tráfego e é você social media que vai estabefiar o teu cliente com essa pesquisa porque isso aqui no mercado está escasso gente que sabe pesquisar e que sabe entabular esses dados de pesquisa interpretar e criar uma estratégia para esse negócio enriquece fica rico tá então ó é ela que te dá ela a pesquisa que te dá a clareza do que precisa ser dito na hora certa para a pessoa certa é a estratégia a pesquisa e a estratégia que a estratégia nada mais é do que a entabulação dessa pesquisa que te dá clareza do que que você tem que dizer para quem e quando e aí você bota o anúncio aí para dizer para mais gente tá então gente ó como faço o conteúdo para o insta de uma loja de camisas de time gente você pesquisa os objetivos do cliente você pesquisa o dna de conteúdo da lojinha você pesquisa a jornada de compra você pesquisa a persona você pesquisa as linhas editoriais e aí você não vai numa live pedir para alguém dizer como que faz conteúdo porque você sabe fazer estratégia é assim que você descobre o que que você faz de conteúdo para o seu cliente sabendo fazer uma estratégia quem sabe fazer uma estratégia nunca mais pede ideia de conteúdo para ninguém porque isso é um atestado que você não sabe pesquisar e que você não sabe fazer uma estratégia tá bom sétima sétimo item de uma estratégia de conteúdo que aqui aqui as pessoas se esbarram também funil de conteúdo o que é o funil de conteúdo é o grau de complexidade dos assuntos porque você pode ter a pessoa né por exemplo vamos voltar ao conteúdo da doutora Sheila que me fisgou eu sou uma pessoa que sou da área da saúde eu sou ex-dentista né eu trabalho com médicos então eu sou uma pessoa que eu entendo assuntos complexos talvez uma pessoa com o mesmo problema que eu ela ia entrar no instagram da doutora Sheila e não ia escorregar tão rápido até o funil até a compra como eu eu escorreguei por causa que a mesmo conteúdos complexos eu tenho nível de consciência eu desenvolvi o nível de consciência rápido no conteúdo dela pode ser que uma outra pessoa precisasse entender mais precisasse entender mais o que ela fala de intestino não conectou ali como assim a unha tem a ver com o intestino aqui eu sou ligada no meu intestino eu já vim eu já cheguei no conteúdo dela com essa bagagem eu tenho um nível de consciência sobre esse assunto um pouco mais acelerado por isso que eu comprei o produto dela mas as pessoas podem seguir ela muito tempo para entender e tomar essa decisão e aí a gente precisa entender que o funil de conteúdo é a distribuição das linhas editoriais ou seja desses assuntos em graus né de consciência então conteúdos de atração aqueles que trazem a pessoa para o perfil conteúdos de conexão aqueles que fazem a pessoa confiar na gente e entender um pouco mais o nosso discurso e conteúdos de conversão aqueles que levam a pessoa até a compra até o check out e esse funil de conteúdo ele é diferente para determinados produtos tem produtos que o funil é muito longo tem produtos que o conteúdo de conversão acontece direto no digital por exemplo um curso online tem produtos que a conversão acontece só com um vendedor então a gente tem que botar o lead lá na empresa aí o vendedor pega o lead entra em contato marca uma reunião marca outra reunião ou seja tem um funil mais longo porque esse contato do vendedor ele está fazendo parte da conscientização do cliente a respeito do problema dele e a respeito da solução que é o produto então a gente precisa entender isso hoje ou ontem não sei não lembro uma pessoa me falou assim Rejane conteúdo para imobiliária está difícil qual é o objetivo de uma imobiliária a imobiliária vai vender um apartamento online não a imobiliária importa se ela vai ter um monte de seguidores não o que importa a imobiliária ela precisa para vender que a pessoa vá visitar o imóvel então aonde tem que ficar os nossos anúncios aonde tem que ficar os nossos conteúdos conteúdos que façam uma pessoa marcar uma visita no imóvel com o corretor porque é a partir daquela visita que ela vai decidir se ela vai fazer um financiamento que ela vai se apaixonar por aquele imóvel que ela vai ver o decorado que ela vai ela precisa disso então o que eu tenho que decidir eu tenho que decidir se eu vou fazer anúncio para aquela cidade ou se eu vou fazer anúncio de pessoa de um lugar para o outro por exemplo eu recebo anúncio de gente vendendo coisa nos Estados Unidos cara acho que eu sou rica sei lá por que o que eu pesquisei mas eu recebo anúncio de gente vendendo casas nos Estados Unidos eu falo gente pessoal acho que eu tenho dinheiro para comprar uma casa lá bom enfim é isso de alguma forma o Facebook me 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 entendeu que eu tenho um comportamento com propensão a comprar aquele um imóvel lá então é isso que vocês vão entender quais são as pessoas com propensão a fazer essa compra se eu vendo um imóvel em Porto Alegre é natural que a maioria das pessoas que compram um imóvel mora em Porto Alegre então vou fazer um anúncio ali para Porto Alegre né talvez até ali para aquele bairro porque às vezes numa cidade um pouco maior as pessoas não troquem de bairro tão fácil elas querem morar no bairro então essas conexões vocês tem que fazer como é que a gente faz isso entendendo o comportamento da persona tá então gente já avisando de novo o pessoal do Instagram no YouTube está tendo slide então gente olha só logo depois que a gente define todas essas coisas funil de conteúdo jornada de compra quem é a persona qual é o DNA todos esses aspectos dos canais digitais as linhas editoriais é que eu vou decidir aquilo que muita gente chama de estratégia identidade visual e linguagem como é que tem que ser essa imagem dessa empresa é aqui que eu vou falar com o design é aqui que eu vou me associar com o design para ele desenvolver talvez o que a empresa não tenha é aqui que eu vou entender a linguagem né como é que vão ser esses textos é aqui que eu vou entender assim como é que vai ser os vídeos né no YouTube se eu decidir que é no YouTube que esse cliente tem que estar então tudo isso é de linguagem que pode ser visual e pode ser escrita eu vou decidir aqui porque a linguagem a identidade visual ela é a forma de expressão da mensagem então isso eu vou decidir também durante a estratégia e vou apresentar lindamente pro meu cliente e ele vai validar a gente apresenta a estratégia e a gente valida porque começar gente a produzir o conteúdo sem uma estratégia é igual um arquiteto começar a construir uma casa sem projeto daqui a pouco ele vai começar a ver que a parede tá no lugar errado que a janela não tinha que ser aqui o cliente vai ficar aflito vai ficar agoniado mas esse cara tá fazendo tudo errado mas não era isso que eu queria a gente precisa criar a estratégia e validar com o cliente porque aí ele vai ficar tranquilo aí ele vai achar que você sabe fazer aí ele te entrega o manche e você vai navega tá bom aqui a gente tem a análise de desempenho então a gente tem que decidir na estratégia como é que a gente analisa quais são as KPIs que a gente analisa como é que a gente cria envia relatório como é que a gente analisa a performance desse cliente e como é que a gente recalcula a rota se a gente precisar recalcular tudo isso vai estar na estratégia e como eu já falei pra vocês tudo isso vai estar apresentado solenemente Sabrina e Pedro que apresentam as estratégias aqui chegam a ficar seis horas com o cliente quatro horas com o cliente apresentando a estratégia e ele fica numa comoção só porque ele entende todos esses aspectos aspectos que ele não tinha entendido do negócio dele e aí eu volto a falar dos níveis de atuação o operacional faz posts textos vídeos faz campanhas o tático decide os canais os tipos de anúncio otimiza a campanha e o estratégico o estratégico desenha a estratégia tanto estratégia de conteúdo quanto estratégia de tráfego orienta essa estratégia tá então isso é uma fonte de renda eu vou falar pra vocês que aqui na Like a gente vende estratégia a partir de trinta mil reais e eu já tenho aluno vendendo estratégia a quinze já teve aluna que vendeu a vinte um aluno que acabou de entrar no formação social media nem terminou o curso fez três módulos já vende estratégia dois mil dois mil e quinhentos reais tá então assim é uma barbada ai Regina mas o meu cliente não quer comprar estratégia nenhum cliente chega querendo comprar um projeto o cliente quer comprar uma casa mas você explica pra ele olha você precisa fazer um projeto da sua casa daí depois a gente constrói tá o cliente procura a consultora pra construir e daí a gente explica pra ele ó precisa você aprovar o projeto eu tenho que te mostrar como é que vai ser a gente vai ter que fazer o estudo de viabilidade a gente tem que ver o vizinho a gente tem que ver todas essas coisas pra daí você ser feliz nessa sua casinha então isso ninguém ninguém chega ali ah eu quero comprar uma estratégia aqui na like hoje sim já chega cliente querendo comprar estratégia já chega cliente trazido por outras agências já chega cliente trazido por outros clientes né indicação de cliente querendo comprar estratégia nós vendemos só estratégia e a gente indica um aluno indica a página de alunos do nosso marketplace para a execução da estratégia tá hoje a gente fecha com o cliente que é um cliente perfil ele é da área da saúde ele quer lançar o infoproduto mas primeiro a gente vende a estratégia depois ele paga aqui por mês para a gente executar a estratégia e quando ele está pronto a gente vai lançar o infoproduto dele que aí é outra negociação outro contrato essa é a forma como a gente trabalha tá e dá certo dá super certo porque eu preciso de uma estratégia para eu vender um console online uma estratégia de conteúdo bem feito senão não vai ser lucrativo gente agora eu vou falar uma outra coisa com vocês tá eu vou falar não na verdade é a mesma coisa outra coisa depois eu vou dar um modelo de carrossel que quem está aqui quem é meu aluno já conhece tá mas isso aqui vai ajudar muito o gestor de tráfego se o cliente tiver um conteúdo muito ruim se o cliente não tiver estratégia de conteúdo se o cliente não souber fazer conteúdo eu vou dar esse modelo quem está no Instagram vem para o YouTube que eu vou fornecer aqui o modelo de carrossel esse modelo de carrossel é o seguinte quando a gente aqui na Like tem alguma dúvida a gente não sabe o que fazer a gente faz assim ó pensa no problema solução esse modelo de conteúdo que ele eu vou dar o modelo de carrossel mas ele serve para qualquer coisa ele serve para rios ele serve para stories ele serve para live qualquer coisa que você usar isso aqui problema solução vai dar certo porque se você souber a persona se você souber a dor da persona se você fez aquela pesquisa de palavra-chave se você entender a jornada esse conteúdo aqui vai te salvar dia sim dia também então esse conteúdo aqui chama carrossel ou conteúdo problema solução primeira coisa primeira imagem você vai apresentar o problema tá ó maior parte dos cursos online criados simplesmente não vendem isso é um problema se a pessoa tem um curso online que não vende ela vai olhar isso aqui ela vai dizer opa preciso entender porque que o meu curso tá nessa maior parte aqui dos que não vendem aí eu vou mostrar a causa exemplo não vendem porque não são vistos ou seja não há boa estratégia de divulgação de vendas né então aí a pessoa pensa será que a minha estratégia tá boa segunda causa que pode ter ou não o problema pode ter uma causa ou não vou dar duas aqui não vendem porque são ruins ou seja não apresentam estrutura pedagógica que contemple o funil do aprendizado que é o que eu defendo a minha teoria do funil do aprendizado não apresentam mecanismo único ou ferramentas de aplicação eu tô criando aí a pessoa que tem um curso online e ela já vê puta merda meu curso isso mesmo não sei o que é funil do aprendizado e não tem mecanismo único nem ferramentas de aplicação aí a pessoa aí tu planta na cabeça dela uma razão para o curso dela não vender se o curso dela vende ela nem vai ler isso aqui né porque a gente tá falando com a pessoa que tem esse problema né a nossa persona e esse carrossel problema solução ele leva a pessoa até o produto né então você vai fazer essa análise isso aqui tá levando a pessoa até o meu produto tá dentro das linhas editoriais então prossiga três indicar uma solução ou criar um ponto de identificação já aconteceu com você comprou um curso ruim gastou dinheiro e não aprendeu nada então não faça isso com o seu aluno invista em desenvolver o seu método de ensino online e aí essa é uma uma solução que eu tô dando ou seja cria o teu método né e criei uma identificação a pessoa também já passou por isso então não faz o aluno passar por isso na próxima imagem você vai colocar um CTA que pode ser uma live então assista aqui uma live comigo de como criar um método de ensino online um método de criar método né e aí a pessoa pode ir lá um link na bio ou baixar um ebook baixa um ebook aqui com cinco pilares do curso online aí você decide bota na bio bota nos destaques e manda a pessoa pra algum lugar pra ela baixar alguma coisa e virar teu lead tá então isso aqui sempre funciona um último post você pode pedir o engajamento salvar curtir comentar lembrando que né salvamento é um engajamento muito importante então a gente tem que fazer coisas salváveis por isso que o carrossel é uma excelente ferramenta alô gestores de tráfego alô é criadores de conteúdo né gestor de tráfego sabe muito bem que a gente pode fazer anúncio pra pessoa que engajou e isso inclui salvamento bom eu vou dar outro exemplo aqui ó tá esse exemplo aqui é como você cria um conteúdo para divulgar um evento então olha só apresenta a oportunidade nos dias 25 a 28 de janeiro vai acontecer a semana da copy descomplicada dois mostrar a justificativa nessas quatro aulas vão mostrar como criar as melhores copies de anúncios páginas se a pessoa tiver querendo aprender a fazer copy ela vai prestar atenção nessa oportunidade oportunidade justificativa deixar claro a quem se destina o que a pessoa vai aprender no evento e colocar as instruções para inscrição gente é uma copy fácil tá é uma copy rápida mostra oportunidade para quem se destina o que você vai aprender isso dá sempre certo sempre o evento tem que ter se você vai divulgar um infoproduto como gestor de tráfego você tem que ter um carrossel desses aqui simples para botar ali nas suas campanhas que divulga o evento assim de forma tapa na cara ou seja não é blá 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 não é a narrativa do evento é o que é o evento a justificativa e para quem que ele serve o que você vai aprender isso é obrigatório também está aqui então se você é gestor de tráfego eu fiz isso aqui para você que é o gestor de tráfego está divulgando aí o infoproduto e o cliente realmente não sabe nada está perdidaço não sabe nem para começar pega essas informações com ele que esse anúncio aqui vai dar certinho tá esse anúncio aqui vai dar bom faz uma arte boa que vai dar bom tá é porque tem muito anúncio ruim né então esse aqui tem uma chance de salvar às vezes o lançamento agora sim gente depois de dar esses outros modelos lembrando quem está no youtube quem está no instagram eu vou entregar todo esse material não precisa fazer print se quiser faz também mas não precisa fazer print porque eu vou entregar isso aqui vai terminar essa aula e eu vou entregar esse material para vocês eu vou dar a instrução de entregar esse material aqui ó de mão beijada para vocês tá agora eu vou falar uma coisa muito importante que o gestor de tráfego se perde e eu vou falar isso porque o meu social mídia também se perde e o pessoal adora quando eu falo isso e tanto o gestor de tráfego quanto o social mídia eles tem um ponto muito em comum são os dois prestadores de serviços digitais tá os dois são prestadores de serviços digitais então os dois precisam conquistar clientes que pagam bem os dois precisam ter um posicionamento no mercado e os dois precisam ganhar dinheiro com a prestação de serviço então como é que a gente faz a prestação de serviço bem lucrativa como é que a gente se posiciona para isso uma das coisas é uma das coisas importantes é você pegar o seu Instagram que Instagram hoje falava hoje eu falava até com a minha assessora de imprensa que veio aqui de São Paulo veio aqui em Garopalo que o Instagram gente ele virou um cartão de visitas e um portfólio então a gente precisa entender que o poder dessa desse cartão de visitas e desse portfólio ou seja eu posso até pensar no Instagram como uma forma de crescer de ganhar mais seguidores de conversar com mais pessoas posso mas antes disso quando eu estou começando eu tenho que pensar no Instagram como um formato de um formato de cartão cartão de visitas e portfólio é para isso que ele vai servir até você ter 5 mil seguidores 10 mil seguidores então se você trabalha com prestação de serviço digital pega as coisas que eu vou te dizer agora porque ele pode se aplicar para qualquer coisa para um copy para qualquer coisa que você que você esteja atuando tá primeira coisa que você tem que saber como é que tem que ser a bio do Instagram do gestor de tráfego então olha só eu tenho que ter aqui meu nome eu posso ter o nome gestor de tráfego se eu quiser gestora né eu botei aqui gestora que eu sou mulher acho muito sexy mulher gestora de tráfego inclusive eu tenho uma vaga para mulher gestora de tráfego para mulher tem para homem também eu tenho vagas para dois gestores de tráfego aqui na like tá gente e eu aproveitei essa live com os alunos da Bárbara Bruna para dizer isso então mandem o seu currículo me chama do direct que eu dou as instruções para mandar o currículo tá a gente precisa de alguém que mande de anúncio de Google e YouTube tá essa é a nossa prioridade e eu queria muito uma garota vem Janaína vem 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 que eu te quero venha vem eu aceito garotos também a gente quer duas pessoas na verdade tá mas eu queria muito uma garota porque só tem homem no tráfego aqui precisa de uma né de uma feminada né precisa dar um né precisa pegar esses guris assim e dar uma e são os amores tá são os queridos olha só o que que tem que ter no seu perfil tem que ter ali estrategista de tráfego pago cria e executa estratégia de anúncio na internet alguma coisa que se assemelhe só que a pessoa que vai vir aqui ela é um empresário ela é um né alguém que pode ser um produtor pode mas pode ser o dono de um e-commerce pode ser o dono de uma pet shop pode ser o dono de uma de uma loja de pirulito então a pessoa tem que entender o que você faz e aí você precisa ter na bio o que você faz eu sou um estrategista estrategista já né não é anunciante é um estrategista eu monto a estratégia para o seu tráfego ser bala crio e executo estratégia de anúncio na internet isso aqui já faz um uma um up porque tem muita gente buscando gestor de tráfego tá aceito ele se for a pessoa que a gente identifica as qualidades né capacidade de atender capacidade de aprender curva rápida e é bala e tem um senso analítico e criativo junto assim na mesma pessoa não importa se eu tô falando pra vocês que eu trouxe um designer lá do Ceará e aí comecei a ver que ele tinha habilidades analíticas botei no tráfego e tá arrebentando né que que eu vou qualquer eu ensino a gente ensina qualquer pessoa a gente não ensina qualquer pessoa que tenha capacidade de aprender entra na nossa estratégia e vai né implementando as coisas que a gente tem aqui é isso que a gente precisa então olha só é a bio tem que tá arrumadinha você pode ter ali o contato tráfego pago pronto links então falar com você ter os ebooks e tal o seu site se você quiser ter um site é legal um site falando sobre você sua trajetória fiz engenharia depois da engenharia saí fiz não sei o que mostrando alguma coisa que né que reforce as suas habilidades de trabalho tá isso é muito importante depois gente oito temas que não podem faltar no destaque do perfil porque o destaque do perfil ele estrategicamente também serve pra gente ter o nosso portfólio ou a nossa apresentação tá porque assim ó se eu entrar no perfil eu não não é eu que não sou eu que vou fazer isso mas eu vou entrar no perfil da Elis e eu vou encontrar eu vou chegar no destaque dela que provavelmente quem vai fazer isso é a Renata e o Paulo eles vão fazer isso aqui pra identificar o país já chegou pra mim e falou assim nossa eu adorei essa copa entrei no perfil dela e adorei ele olhou se o perfil dela tinha post hoje não ele só olhou se o post do perfil dela era legal então você tem que fazer um conteúdo legal e calma fica aí gestor de tráfego que eu vou te dar eu vou te dar modelos de post tá pra você fazer e que vão fazer o cliente entender o que você faz não precisa morrer fazendo conteúdo tá precisa ter o conteúdo certo que fala pra pessoa que chega no teu perfil então olha só oito temas que não pode faltar já mostrei aqui sobre você e o que você faz então ali a bolinha quem sou eu o que eu faço e aí você explica porque o cliente ele não sabe o que faz o gestor de tráfego ele não entende o que que é ele não sabe então você vai descrever eu sou aquele cara que bota aquele anúncio que você acha que foi Deus mas não foi Deus sou o gestor de tráfego inclusive as pessoas chegam pra mim e dizem assim e Jane graças a Deus eu encontrei o teu anúncio não graças ao E que o gestor de tráfego virou Deus agora tá porque porque ele soube encontrar o público certo para o nosso discurso aí você está aqui virou minha aluna tá então você precisa explicar pro cliente que é o gestor de tráfego é uma pessoa que entende estratégia de tráfego né estratégia de conteúdo também um pouco e que faz esse mecanismo acontecer que faz essa mágica que é tão mágica que é tão incrível né que as pessoas pensam que é Deus bom aí você tem que colocar como você atende então eu atendo dessa forma você entra em contato eu atendo online eu não vou ter a tua empresa né isso é um paradigma que eu quebro pro meu social media social media não deve ir na empresa e eu digo a mesma coisa pro gestor de tráfego né trabalho online porque se você pegar o carro e for visitar cada cliente você não vai ter tempo pra executar suas campanhas pra estudar então o trabalho é online você faz video cal beleza a imagem tá horrível gente alguém tá me dizendo que a imagem tá horrível gente me avisem aqui ou de repente é a tua internet mas me deem o feedback tá é como contratar você então pra me contratar primeira coisa que a gente faz é uma video call aí você me explica o teu negócio aí eu te apresento uma estratégia enfim aquilo que você faz como é que é o teu formato de trabalho tá isso você precisa pode colocar ali no destaque que você já vai fazer o cliente gostar ou não gostar se ele não gostar paciência que nem te faça perder tempo tá então assim não é que eu tô falando o pessoal do youtube aqui disse que tá ruim no youtube eu tô passando slide da pessoa tem uma pessoa que falou que a imagem não tava boa mas provavelmente é é o a internet dela né como acessar o seu portfólio sim porque se você for social media ou se você for gestor de tráfego é muito interessante que você tenha ali na sua bio um portfólio naqueles links né portfólio é quem você já atendeu algum print de resultado que você já teve algum lugar que você já trabalhou e que você possa mostrar os resultados mesmo que você não possa falar exatamente quem é o cliente e aí vai né o gestor de tráfego eu não sei exatamente acho que Bárbara Bruna pode orientar vocês como fazer um bom portfólio eu oriento os meus alunos né a fazer um portfólio de conteúdo ebooks ou outros materiais você pode ter alguns ebooks ou outros materiais depoimento de clientes se você tiver pode botar ali na bio também e outros canais digitais se você fala no youtube e tal agora gente isso aqui é muito importante e aqui se o social media se perde nesse quesito eu imagino o gestor de tráfego e eu já vi porque eu vejo assim a pessoa que às vezes a pessoa que trabalhou aqui eu vejo a pessoa ir pro instagram e começar a fazer tutorial de campanha gente a quem interessa tutorial de campanha o cara que vai te contratar ele quer saber de tutorial de campanha vocês acham que eu vou contratar pra trabalhar aqui na like um gestor de tráfego porque ele fez um tutorial no instagram vocês acham que é isso que vai me fazer contratar não só que aí como a revende produto pro social media e a Rê vai lá e faz tutorial e a Rê vai lá e fala de coisinha e explica coisa pro social media comprar o curso dela a Babruna também faz isso porque ela forma gestor de tráfego então ela vai lá e faz o tutorial pra ensinar o gestor de tráfego o que ele tem que fazer na campanha aí o a tendência é que o aluno ache que isso vai atrair cliente e não vai gente isso vai atrair cliente pra curso porque a persona que quer aprender a fazer um tutorial ela não é a mesma persona que vai contratar um gestor de tráfego o que que a persona que faz que quer contratar um gestor de tráfego quer ele quer saber o que que aquele gestor de tráfego vai trazer de resultado pro negócio dele ele quer saber o que que ele vai fazer quanto é que ele vai cobrar pra ajudar ele a vender então o que que você tem que falar no seu perfil de gestor de tráfego estratégia estratégia você tem que falar de estratégia você tem que botar um case lá olha só esse é nós fizemos um anúncio no google pesquisamos a palavra chave e esse anúncio aqui trouxe 420 vendas dessa pulseirinha aqui em 3 dias porque a gente entendeu onde é que tava o público pra fazer isso é isso que vai te chancelar o que vai te chancelar é você mostrar o que pode ser feito no tráfego e que você sabe fazer você tem que mostrar daqui até aqui você tem que mostrar a estratégia e não o tutorial esse tutorial ele serve pra quem quer vender curso pra quem quer atrair pessoas que vai comprar um curso se essa for o teu jogo beleza mas até chegar lá até você aprender a ser um gestor de tráfego que tenha condições de dar um curso ensinar a galera você tem que ter cliente pra você poder ser bom a ponto de fazer um curso e como é que você atrai o cliente falando do problema solução qual é o problema dele vender mais qual é o problema dele é entender quais são os canais que ele tem que estar qual é o problema dele entender o cliente dele como é que o cliente dele vai comprar entender como é que se comunica com o cliente dele qual é o problema dele gastar menos com campanha e ter mais resultado qual é o problema dele é captar mais lead é captar mais interessados no produto é trazer mais gente na lojinha dele é trazer mais gente no restaurante dele é trazer mais gente pra loja de limpeza de sofá e aí o que você precisa mostrar é que você sabe fazer isso esse é que é o ponto ele não quer saber como você faz isso ele quer saber que você faz isso e aí ele sabendo o que você faz ele vai te contratar mas é vendo o resultado que você é capaz de fazer tá então esse é um erro grosseiro que eu vejo o meu social media também faz isso e aí sabe o que acontece quando você vai lá ensinar uma coisinha de tráfego que você aprendeu com a Babruli você vai ensinar no seu perfil você vai atrair outros gestores de tráfego e aí quando vê o teu perfil tá sem cheio de gestores de tráfego te seguindo pra pegar tuas dicas mas o cliente nada o cliente de auto ticket que é a tua persona ele entra no teu perfil e não entende nada porque ele nem sabe o que é o gerenciador de anúncios por dentro ele nem sabe o que é o Google por dentro e ele não quer aprender criatura ele quer te contratar se ele quiser aprender ele não vai te contratar entendeu então ó o que que eu vou te dar aqui eu adaptei eu adaptei esses posts aqui do social media o que dava pra adaptar eu adaptei então eu vou te dar nove modelos e o primeiro é esse oi eu trabalho como gestora de tráfego fiquei sexy de gestora de tráfego né gente me gostei ali de botar gestora de tráfego ai me senti babruna assim sexy inteligente tá olha só você vai criar um carrossel uma foto tua oi eu trabalho como gestor de tráfego e ai você pode botar no azul o que faz o gestor de tráfego como é que eu trabalho mesmo a coisa que você botou lá no stories no stories e botou no destaque falando você vai botar aqui no teu num carrossel e aquilo vai estar lá como uma das primeiras imagens do teu perfil e não precisa fazer conteúdo todo dia se você não tem tempo se você tá ali nas campanhas você precisa só ter o conteúdo uma vez por semana mas que o cliente entre e ele vai ver os últimos nove pouços tô te dando nove pouços pra ser os últimos tá pode ser os últimos nove pouços que o cliente vai entender no meio tu mexe com os resultados aí porque esses aí eu não tenho pra te dar né não sou gestora de tráfego mas eu tenho algumas ideias não deu tempo de eu fazer tudo aqui se a barba me chamar de novo eu posso até criar um conteúdo aqui sobre o que que o que que a gente podia botar de resultado posso fazer com ela inclusive que o gestor de tráfego poderia colocar no perfil né como é que ele faz esse esse resultado pra poder botar no perfil e o cliente entender tá então esse aqui é uma boa dica aí de você fazer um carrossel que faz ó que faz uma gestora de tráfego deixei ali um modelo aí o carrosselzinho ali e tal no último você vai colocar aqui ó vamos falar sobre a sua estratégia tá então esse modelo dois primeiro tu colocou ali ou esse trabalho como gestor de tráfego depois o que faz uma gestora de tráfego e aí coloca ali o que que a gente faz vamos falar sobre a sua estratégia de tráfego me envia um direct enumerar o que faz gestor de tráfego também não aconselho fazer em rios tá eu aconselho a fazer um post que a pessoa possa ler assim aquela pessoa que não te conhece e possa fazer uma uma leitura né eu até costumo dizer assim que o carrossel ele é um piccolo blog né um pequeno blog porque a pessoa pode ir lendo em partes assim e fica legal dá pra botar uma headline em cada um bom modelo de carrossel 3 por que alguns negócios conseguem vender na outra na internet outros não aí você pode botar aqui ó por que alguns investem em anúncio e outros não por que o anúncio é o combustível do seu conteúdo e alguns negócios não sabem disso meu trabalho é criar estratégias de anúncio na internet me chama vamos falar então assim tu pode até usar a persona por que alguns médicos conseguem captar clientes na internet e outros não por que algumas lojas de piscina conseguem vender na internet e outras não por que alguns e-commerce conseguem vender muitos seus produtos e outros não entra lá no nicho que tu quer atender se tu tem o nicho que tu atende por que alguns infoprodutores se dão muito bem e outros não e aí coloca as razões ali e fala qual que é o teu trabalho isso aqui também funciona tá presença digital não serve pra nada isso aqui é um post que eu uso como contra intuitivo tá então tu pode fazer um negócio assim ó anúncios na internet não servem pra nada e aí tu usar esse meu modelo aqui e falando que o anúncio mal feito sem estratégia ou sem linkar com o conteúdo se tu já vende estratégia de conteúdo tu pode fazer isso aqui também falando ó que a pessoa fica exausta fazer um negócio sem estratégia é igual construir uma casa sem projeto né então precisa de uma estratégia de tráfego e aí tu já te nivela tu já te mostra como um estrategista de tráfego né um estrategista de anúncio e não simplesmente como um fazedor de postos ou seja tu já te diferencia pro cliente já ir entendendo anúncio só serve pra alguma coisa se tiver uma estratégia por trás e eu sou a pessoa que sei fazer estratégia tá você já já vendeu mais caro se o cliente ler esse post e vir falar comigo já vendeu mais caro tá bom o pessoal do instagram que a gente tá no youtube que no youtube que eu vou dar material pra vocês modelo número 5 empresas que investem em anúncios nas redes sociais aumentam em média 43% do faturamento esse dado é um dado que eu inventei tá é um dado da minha cabeça tirei da minha cabeça pra não dizer de outro lugar mas você pode buscar isso porque tá cheio de coisas desse tipo na internet então e-commerce que investem em anúncios no facebook não sei o que não sei o que não sei o que pra produtos para melhoridade aumento enfim tu pode criar isso aqui tá a aula vai ficar disponível no nos cursos formação social mídia e método áureo tá que são os alunos da bárbara bruni que estou aqui dando essa aula para os alunos dela a convite dela e quem quiser agora eu já vou dizer quem quiser esse material aqui vai falar comigo no meu direct vai vir ali no direct rejane eu estava na tua aula de conteúdo para gestores de tráfego e eu quero o material aí eu vou entregar uma landing page vai virar meu lead né vai receber no e-mail esse material aqui para poder copiar para poder usar esses modelos aqui tá lindezos beleza então assim modelo número cinco posts com dados aí eu coloquei aqui esses aqui são verídicos tá você pode usar um carrossel dez dados impressionantes sobre anúncios na internet tá dez dados impressionantes sobre e-commerce sobre anúncios de e-commerce dez dados impressionantes sobre o que você achar e aí você coloca vou deixar isso aqui de modelo também porque tem a vocês botem a referência ali tá esses aqui são verídicos então eu coloquei eu fiz sobre vídeo mas eu vou deixar esse modelo aqui para vocês fazerem sobre o que vocês quiserem tá modelo seis faça uma análise de um case case de tráfego de conteúdo precisa ser um case de vocês não pode ser um case de outra pessoa desde que a pessoa deixe vocês fazerem essa publicação pode ser um case do que vocês trabalharam pode ser ou pode ser um case anônimo né que vocês não falem o nome mas há um comerciante de restaurante fez o seguinte anúncio aumentou nas terças-feiras a gente usou isso e isso anúncio usou no google usou no instagram na hora do jantar o ifood aumentou enfim o que vocês quiserem falar tá façam uma análise de um case de conteúdo como a doutora flávia conseguiu atrair mais pacientes consultório com instagram tá e aí coloquem ali o pode a doutora flávia pode não existir mas os dados tem que existir para vocês não divulgarem uma pessoa esse aqui eu gosto muito também um case de conteúdo exemplo de carrossel esse aqui foi um que eu fiz no meu perfil para servir de exemplo ele é de conteúdo ele é uma análise de conteúdo mas vocês podem usar isso aqui para fazer um modelo de análise de tráfego tá modelo 7 como funil de anúncios bem estruturados pode vender mais o seu produto o que é um funil opa aqui era de anúncio o que é um funil de anúncio né botei aqui ó funil de anúncio pesquisei aqui para botar para vocês tráfego visitantes leads oportunidades clientes para vocês entenderem o objetivo do funil de anúncio é atrair o seu cliente até o seu produto escorregar mais rapidamente ao momento de compra posso te ajudar a montar o funil de anúncios para vender mais os seus produtos e serviços me chama tá então isso aqui ó explicar o que é o funil de anúncio e como pode usar isso aqui eu adaptei por isso que eu não corrigi tudo ali que foi ontem de noite já estava cansado mas onde está escrito o conteúdo vocês substituam por anúncio que dá o mesmo efeito tá isso aqui é um material que eu entrego para os meus alunos também mas vale vocês que são vendedores de serviços digitais é o mesmo raciocínio vocês têm que pensar na persona e como é que vocês conversam com o problema da persona que chega no perfil de vocês esse é o objetivo tá ó como o seu cliente procura seu produto no Google isso aqui funciona para o social media e isso aqui funciona para o gestor de tráfego tá então pode usar uma foto sua ou não explicar sobre a jornada de compra utilizando o cliente procurando o Google pode utilizar o storytelling como eu fiz uma aula contando sobre o conteúdo da doutora Sheila que eu contei ali para vocês e aí vocês podem usar ou não pode fazer um carrossel né esse aqui já pode ser um rios ou vídeo tá e aí você pode dizer como uma pessoa procura no Google produtos veterinários e aí você mostra lá o planejador de palavras-chave e mostra como é que você deriva isso no anúncio e interessa ao cliente também tá porque ele não sabe que esse anúncio ele deriva daquilo que a gente procura no Google então você vai mostrar para ele que você sabe entender como é que o cliente dele procura no Google isso é louco o cliente adora entender que você vai falar e o último modelo gente eu sei onde estão os seus clientes em potencial em alguma rede social nesse momento e posso te ajudar a encontrá-los a vender me envia em direct conversando e aí você vai botar que existe uma oportunidade que você trabalha como gestor de tráfego e que é você que vai ajudar a encontrar esses clientes em potencial tá então gente como é que eu faço de novo eu quero esse material da Rê me envia um direct arroba Rejane Toigo e fala o seguinte Rejane estava na tua aula de tráfego eu quero esse material que aí você tem e vou deixar um beijo para vocês e eu quero ver assim gestor de tráfego rico esse é o meu objetivo social media rico eu e a Bárbara Buna trabalhamos esse mercado para isso para que gestores de tráfego ganhem dinheiro trabalhem dignos e social media também então colhem na gente ali que a gente somos pessoas por isso que a gente se identifica somos pessoas que trabalhamos com isso ela ensina tráfego porque faz tráfego tem uma agência de tráfego eu ensino conteúdo porque a gente faz conteúdo tem uma agência de conteúdo tá então um beijo para vocês e se tiver pergunta também me manda no direct que eu vou responder com tanto amor e carinho valeu um beijo tchau 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 tchau